Por que uma paciente cruzou o Atlântico para apoiar com a nossa equipe de endometriose? A justificativa dela por ter vindo para cá. Uma é porque nós abordamos pensando na teoria da origem bilionária e fazemos a resecção da endometriose por completo. Então esse é o primeiro ponto que fez com que ela se interessasse a vir para o Brasil. E o segundo ponto, pessoal, é uma coisa que é trabalhar em equipe multidisciplinar. Em que sentido? Juntos, do início ao fim da cirurgia. Então enquanto o Igor está fazendo a abordagem, eu estou dentro do campo cirúrgico operando com ele. E ao mesmo ponto, enquanto eu estou fazendo a minha parte de tratamento do apente, do intestino, o Igor também está comigo na cirurgia. Então a todo momento a paciente está sendo assistida por toda a equipe. A gente começa a cirurgia juntos e termina a cirurgia juntos. Desse modo a gente compreende, a gente entende todas as etapas, todos os processos do tratamento cirúrgico das nossas endomulheres. Então isso é algo que traz mais segurança e algo que a gente entende que seja importante para realmente entregar um tratamento de excelência. Então se você sofre de endometriose ou tem alguma amiga que sofre de endometriose também e querem fazer um tratamento realmente especializado, entre em contato conosco que temos o maior prazer de atendê-las e ajudá-las nesse momento, nessa jornada de transformação da vida de vocês. Lembrando que nós ouvimos seus sintomas e acreditamos na sua dor.